Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Lamento, quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não estou com o governo. Vem comprar vacinas, nós vamos aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou 670 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Bolsonaro debochou da pandemia.